A imagem aí do servidor, a gente tem a imagem dele? Eu recebi tanta foto desse rapaz, gente, no meu WhatsApp pessoal, o pessoal pedindo ajuda para divulgar aqui no programa. A polícia científica confirmou que o corpo encontrado era do servidor federal que estava desaparecido desde julho. Deixa eu conversar por Skype com o papiloscopista policial Leandro Cunha. Boa noite para você, meu amigo. Seja bem-vindo à cidade. Boa noite, Silvio. Rapaz, que tristeza, né? Infelizmente. Eu queria, inclusive, como que vocês conseguiram, porque ele era dado como desaparecido há um tempão, muito tempo mesmo. Quase 60 dias a notícia de desaparecimento dele junto à polícia civil do estado de Goiás. E polícia civil do DF também. Aí o corpo foi encontrado nessa segunda-feira. Ele teve uma perícia no local. Esse corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Lusiana, onde foi recebido pelo patroscopista Nelson, que começou, então, o tratamento aí com a epiderme das mãos desse suposto, até então é um suposto, né? Rapaz, desenho lá, Cássaro. E após o trabalho da equipe inteira, passou por outras patroscopistas. Hoje, o patroscopista de plantão Bruno Alessandro conseguiu, então, através de uma técnica chamada de micro-adesivamento e através da... A filhinha dele. Pode deixar, porque é assim, a gente é família. Pode deixar. Saiu correndo. Pode continuar, meu querido. Ele conseguiu, então, recuperar a impressão digital e confirmou, através da patroscopia, que era o corpo do Lázaro Rosa Franco. Então, desaparecido há quase 60 dias. Meu irmão, eu penso o seguinte, encontrar o corpo é sempre triste, né? Eu acredito. É o trabalho da polícia, mas é sempre triste, porque é uma pessoa que perdeu a sua vida. Mas, quer queira, quer não, para a família em si, meu guerreiro, é... Eu não vou dizer alívio, porque a dor é grande demais. Mas é, pelo menos, aquela coisa assim, agora a gente sabe o que aconteceu. Tipo isso, né? Exatamente. A patroscopia, ela visa responder rapidamente a esse desespero da sociedade e da família em si. E, como você falou, não só você, acho que a imagem dele passou por vários grupos de WhatsApp, vários canais de comunicação. E aí, a gente fica naquela, o que aconteceu, o que aconteceu. Não é bom saber o que aconteceu, mas a gente gera um certo conforto para a família, né? Queríamos que ele fosse encontrado com vida. Claro, esse seria o resultado ideal. Estava exatamente onde, meu amigo? O corpo estava onde? Os detalhes do local, do corpo, não é passado para nós, certo? A gente só sabe que foi na cidade de Valparaíso de Goiás. Os detalhes do local, essas informações, é a delegacia de polícia que tem e o perito criminal que foi no local. Nós, patroscopistas, que trabalhamos com a necropatroscopia, que é a identificação humana pós-morte, cabe só dizer quem é aquela pessoa através de uma metodologia científica, né? Através das minúcias presentes aqui na nossa impressão digital. Devido ao estado do corpo, que a gente chama de condições especiais, né? A gente ainda não sabe a data da morte dele, mas ele estava em condição especial, então foi necessário pelo menos quatro dias de tratamento da pele dele para conseguir o resultado da identificação hoje. Por isso que o corpo foi encontrado em segunda, e a gente teve que ficar quatro dias trabalhando na restauração da epiderme, para a gente conseguir hoje afirmar e dar essa resposta para a família e para a sociedade. Olha, você, de verdade, estou impressionada com o tamanho da sensibilidade que você teve em narrar os acontecimentos do trabalho de vocês, porque a gente sabe que é pesado demais, quer queira, quer não. E você levar com leveza para o público e a família do Lázaro o nosso forte sentimento, que vocês possam se sentir abraçados nesse exato momento.